O que é que eu fiz de ruim? Eu não achei outra dor Com a beleza e a dor Que me derrubou Deus fez a pena do céu E eu confiei o seu mel Que me fez só pra te amar Eu sou o seu corribir Te esperando aqui Vou pra te beijar Meu coração é negado de amor Te reclamo de amor Se vai amar Meu coração é negado de amor Te reclamo de amor Se vai amar Pra onde for você estou? Se vai amar O que é que eu fiz de ruim? Eu não achei outra dor Eu não achei outra dor Eu não achei outra dor Deus fez a pena do céu Eu confiei o seu mel E me fiz só pra te amar Eu sou o seu corribir Te esperando aqui Vou pra te beijar Meu coração é negado de amor Te reclamo de amor Meu coração é negado de amor Me 이름 de me Não achou que eu fui eu te Richie Eu não achou que eu estou muito feliz Eu não achou que eu peijar Eu não achou que eu puder Eu não achou que eu puder Oh, 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 oh Mandata! Tchau!